A gente não tem a oportunidade de conversar tanto assim, mostrar o que está sendo feito, falar o que é feito dentro da quadra, dentro dos treinos, dentro do que a gente proporciona, dentro do Clube Esportivo da Penha, dentro da minha empresa, enfim. O espaço aqui é seu, na vontade. E é legal estar falando com ele porque ele entende que é isso. E tem meninos, pô, meu, que é você vender a ideia, trazer o menino pra você. E ele tem que comprar a ideia, né? E assim, eu trabalho numa categoria sub-12, sub-14. Eu não sei se eu nem comentei, mas eu trabalho no sub-12 e no sub-14 do Clube Esportivo da Penha. E, cara, é assim, eu tenho que vender não só pro menino, mas eu tenho que vender pro pai, pro meu pior, né? Então acho que é uma das minhas... Acho que é um dos meus maiores desafios.